Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. E aí, vem com vocês por aí? Meu amigo Marquinhos Matilde Bosberuda, ó, tá aí a falar igual o povo na chuva. E o nosso amigo cara preta número 6, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, é o que eu encontro aqui na terra do espanhol, aqui na cidade de Barcelona, tamo quase chegando ali o nosso cliente aqui no aeroporto de Barcelona, é, aeroporto de Barcelona. Essa viagem, três aeroportos aí consecutivos. Vamos aqui, prestar atenção aqui, vou trazer isso pra frente, ó. É o Prat, aeroporto é o Prat, a pelota de céu, o sol tá brilhando aí no céu bonito. Aqui em Barcelona, com seus 14 graus e meio a temperatura, 10 horas e 7 minutos, é o horário local. Sua altitude, 29 graus, aqui ali, torral, né? Terra baixa. E já temos, já, é, colocar essa no chão, essa carga no chão e pôr outra pra cima já, meu. É, é. Aqui o negócio aqui é bruto, não para, a logística aqui é imparável, né, meu filho. Graças a Deus, trabalho não falta. Vamos aqui, na P20. P20. Trocaram o tapete novo aqui, hein, ó. Pretinho, pretinho, lisinho, lisinho. Vamos aqui pra direita. Vamos lá, já aí com, ó, é, três horas e, três horas e três minutos de condução. Três horas e três minutos. Última vez que eu vim aqui descarregar aqui foi rápido. Foi rapidex. Só que hoje acho que vai demorar um pouquinho pra descarregar, porque muitas caixas, são seiscentas e tal caixas. Capaz que eles vão contar tudo ainda? Pelo amor de Deus, né? Fazer o quê? O aeroporto é o Prat de Lombregat. O sol tá que tá, hein, brilhando, hein. Saímos hoje da terra do francês, ali em Narbonne. Narbonne. Terminal 2, Terminal 1. Pessoal ali na manutenção. Polícia tá aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Então, filho, o que vai acontecer, né? Atravessando, hein? Assisteu não, hein? Tá com o aeroporto de bares, é lã, hein? Tá com o aeroporto de bares, é lã, hein? Tá com o aeroporto de bares, é lã, hein? Entre na rotatória Já vamos, já vamos Manter direito ali, tá vendo a placa ali, né? Placa azul pra nós ali, né? Caminhãozinho desenhado ali, azul Entre na próxima à direita A 180 metros Entre na rotatória E pegue a segunda saída Depois, entre na próxima à direita Pegue a segunda saída Depois, dobre à direita Depois, dobre à direita Dobre à direita pra aqui, Matilde? Acho que é Entre na próxima à direita Acho que é, Matilde Você vai chegar no destino Em 250 metros Vou arrumar um lugar aqui pra estacionar E procurar o escritório Ó o carrinho de cachorro quente Tá ali fazendo sucesso Menu del dia 6 euros Susto Fogo O problema é que não tem lugar, né? Não tem lugar pra parar Tem base, tem B Acho que é mais pra frente Sui Sport S arbitrate Para não ser 30 21 22 20 21 21 23 23 23 Você alcançou seu destino É difícil a gente estacionar aqui, viu? Bom, tem que ficar por aqui Tem lugar pra parar Já retorna então, hein? Ô meu povo, minha fofa Vazio Cara preto aqui vazio Vamos ali em busca de jogar a outra pra cima, né? Coerada, rapaz Doido Ó, vamos em busca de outra então Quantas horas que eu fiquei aqui? Cheguei aqui, ó, 10 horas 10, 11, 12, 3 horas aqui 3 horinhas Vamos ali rodar então 54 km Pra buscar a outra 54 km pra buscar a próxima E mais nada Pegue a segunda saída Segunda saída pra que, Matinho? Já é, né? Regalo, zoio Não tem no total não, você vê Vamos lá Pegar ali a 2, depois a P7 Barcelona tá lá no fundão A cidade O centro É uma vez que eu fui multado ali Entre na rotatória e pegue a segunda saída E foi a primeira vez que eu vim aqui no aeroporto Por isso que eu tava olhando aqui, nela aqui Se ela não tá me levando pro caminho das cabras Entrei num lugar ali que é proibido Eu tenho esse vídeo aí Esse vídeo tem pra ir uns 3 anos Pegue um caminho aqui num pote pesado Daqui a pouco eu só vejo a motoquinha Duas motocas da polícia Para aí, vamos passar a receita do bolo aqui Ai meu Deus Passar a receita do bolo aqui pro senhor Tem que seguir a primeira saída Meter a receita Após 1,6 km Saia da rodovia Saia da rodovia Tem que seguir as placas Sacar a 2, a P7 Desconhecer o centro de Barcelona E fui andando Se tem aqui afora Aqui O catetron saia aqui já Eu segui direto aqui A Barcelona A Santa Ai ai Tapado Saia da rodovia Leida lá Segue a placa Girona 60 metros Então vão carregar ali pro lado Subindo no sentido de Girona A 1,2 km Mantenha a direita Não faço nem ideia do que é pra carregar Não faço nem ideia do que é pra carregar Não faço nem ideia do que é pra carregar Não faço nem ideia do que é pra carregar A 2, Girona Saia da rodovia Ah Barcelona A Barcelona A véia Ai o tal do bar A Barcelona Eu acho que na altura Eu continuei direto aqui Na B20 Continuei direto ali Ai Jesus Só eu vendo o vídeo de novo Pra eu ver Como é que foi Só sei que eu fui parar lá pro meio da cidade Ai meu Deus 45 euros a puta 45 euros a puta Mantenha a esquerda Mantenha a esquerda Mantenha a esquerda Positivo Positivo Operante Meu povo Minha pova Vou baixar aqui o volume do Giovanni Gandra Lá da rádio Super FM Da Batista da Lagoinha Lá de BH Giovanni Gandra Giovanni Gandra tem um canal no Youtube aí pessoal Giovanni Gandra Locutor E também tem Instagram Corre lá no 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 Youtube dele Giovanni Gandra Locutor E Também no Instagram Também com o mesmo nome Positivo Operante Eita Positivo Operante Tamo aqui Carregado Carregado lá Para 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 Adivinha É Pra terrinha boa Fih Tá pra terrinha boa Carregado Pro carregado Vamos descarregar lá no carregado Lá no Luiz Simões Então vamos ali Caçar rumo de casa né Acabou 22 graus Entre Na próxima A direita 22 graleira Dois patinhos na lagoa Vamos enxergar Para aqui Agora meu filho É só Só média subir Tamo aí com 18 toneladas e meia Começar a subir a 2 ali na Serra de Montserrat Meu Brasil Meu Portugal Nesse momento Tá com 22.7 A cada 100 litros consumidos Car Tá 100 litros consumidos Oh meu Deus do céu 27.7 litros a cada 100 km rodados Ai Tipo Difícil demais Com 49.5 litros Consumidos Agora sim tá bem Percorremos um trajeto aí de 218 km Ponto 9 3 horas e 37 minutos Velocidade média 60 km por hora É Mas a placa de carro Atravesse a rotatória Ah tá cortado A segunda saída Olha lá que tá cortado Olha lá a placa lá E a hora? E agora? Vamos faz Pegue a segunda saída Pegue a segunda saída E tem que ficar na direita Mais a direita Olha Tem que voltar lá embaixo Ah meu Deus do céu Tem que voltar lá embaixo Novo cálculo da roda Pegue a segunda saída A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, olha aí. Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Olha aqui, ainda não pode ter saído aqui Ah é, mas só que eu não tinha percebido Passei direto Pegue a segunda saída Novo cálculo da rota É aqui Matilde, é aqui É aqui, pronto Aqui a estrada, tá vendo? Pronto Segue as placas Matilde Você vai bem Matilde, segue as placas Mas que pelota de sol Meu Brasil, meu Portugal A mensagem tá que chega aqui Jesus Obras Aí é o sem juízo Entra na frente da gente e não anda Pedro, dobre a esquerda Qual dobra a esquerda Matilde? Tem nada de dobrar a esquerda aqui não Matilde Ei Marco, Matilde eu não sei não Eu tô achando que é o sol na muleira Porque só pode Só pode Só pode, ué Não pode entrar direito Entrar, não tem nada Que segue em frente Matilde Pelo amor de Deus Meu Brasil Meu Portugal Eita, não almoçou ainda não Essa menina Grave em um trem desse Matilde, segue as placas ali agora Leida Segue a placa azul ali Eita, não almoçou ainda não Agora sim Matilde Agora vai manter a direita Exatamente Agora você tem razão Agora a esquerda né Ah, tá vendo? Eu tô mais rápido que você Matilde Eu tô mais rápido que você Matilde Ah Matilde Você come cenoura Então gente Comece cenoura Pra você ficar mais esperto Igual o coelho Ai Já viu Marquinhos? Tô mais rápido que ela Epa É de esconder Ela fica meio assim Sei lá né Será que tá acontecendo Essa menina hoje aí? Ai Dá trabalho demais Aí A P7 aqui Vem Vamos, 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 pessoal. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos vou dirigir, não beba, e tudo de bom pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também Marcão no Estradão lá no Instagram meu povo, minha pova, nos siga lá também lá no Instagram vão fortalecer nossa amizade lá também cada vez mais fiquem todos na paz, nossa justiça um beijo, fui, até o próximo vídeo Música 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 Música